Jantar aqui pra vocês verem. Estou ouvindo aqui 100% feminista, pesado demais com MC Karol e Karol Conká. E eu vou falar pra você, mais pesado que death metal brasileiro. O bagulho tá foda, rapa. E aí, vocês estão bem? Espero que sim. Hoje nós vamos comentar um pouquinho do Mundo Pet, certo? A edição que a gente tá lançando aqui pela Comic Zone. E eu não posso mostrar meus arquivos. Não tenho coragem de mostrar meus arquivos da Mundo Pet, como vieram. Meu Deus do céu, que tragédia. Mas pelo bem de vocês, pra vocês terem uma ótima edição. Uma edição perfeita. Valeu a pena, né? Tem hora que a gente tem que pagar esses preços aí. Tiago, você me deve um, hein, velho? Puta que pariu, mano. Você deu... Bom, tudo bem. Vamos pro assunto que interessa. Rafa, antes de eu falar, se inscreve no canal. Compartilha o vídeo se você gostar. Dá um like aí. Dá esse joinha aí, tá ligado? E não esquece que a gente tem uma campanha do Apoia-se. Se você quiser ver a campanha do Apoia-se, vai lá. Como que fortalece? O que que ganha? Tá ligado? Você ganha uns textos inéditos. A gente tá preparando um vídeo agora inédito pra você receber. Então tem um monte de coisa legal lá. Eu faço uns artigos, assim, sobre outros escritores. Esse bacana tá me incomodando, velho. Que tá toto. Eu faço uns artigos sobre outros autores. Publico também. E os prefácios e pós-fácios que eu faço pra outras editoras, chega primeiro a vocês do Apoia-se. Tá bom? Ó, antes de falar do mundo pet, vou dar um toque. Canção de Roland já tá acabando. Então se você ainda não adquiriu a Canção de Roland, o nosso primeiro livro publicado aqui. Nossa primeira HQ. Ó, Soft Touch. Uma história maravilhosa. Tá ligado? É uma das poucas histórias que se publicou no Brasil desse jeito aqui, mano. O Rabagliati realmente é um autor diferenciado. Então se você ainda não comprou, aproveita. Porque eu tô olhando aqui no estoque, o negócio tá indo embora, tá indo embora, tá indo embora. E é uma história muito, muito bonita, muito humana. É aquela história que você dá pra sua avó também ler, pro seu vô, pro seu tio. Pro cara que não gosta de quadrinhos. Pro cara que ama quadrinhos, mas só de super-herói. Então você dá isso aqui pro cara poder ir pra outra vertente, né? Então aproveita aí. Eu vou deixar o link do Overdose embaixo. Overdose do mundo pet. Overdose é só o fanzinho que vem junto. Eu vou mandar o link do mundo pet aí embaixo. Vou deixar o link aí embaixo, tá ligado? O mundo pet na Amazon, mano, tá R$69,90, tá ligado? Em pré-venda. Aproveita, mano. R$69,90 pra você ter o mundo pet em 120 páginas, coloridas. O novo trabalho do Lourenço Mutarelli feito pela gente, relançado pela gente. Mas já feito há muitos e muitos anos atrás, né? E junto vem o Overdose, que é esse fanzinho aqui, ó. Esse fanzinho tava longe, tava lá com o Max. E aí agora chegou pra mim de novo. Finalmente eu mandei pra ele, né, mano? Ele tá dando essa força de escanear pra nós, de fazer esse trampo. O Max Andrade, e ó, chegou pra mim. Esse aqui é o originalzão, beleza? E através desse que foi feito de vocês, tá ligado? Qual a vantagem que vocês vão ter? Que não vai ter esse papel amarelado, né? Vai ser o papel todo branco. Um papel de ótima qualidade. Na época aqui o papel era jornal, né? Tem esse cheirinho de jornal, esse amarelado. Algum outro defeito que o quadrinho também tinha. A gente deu uma consertada, deu uma... Né? Vocês sabem que o Tiago, né, mano? Vocês falaram do Tiago? Vocês falaram mesmo? Não, né? O Tiago é perfeccionista, né, mano? Do jeito que eu sou completista, ele é perfeccionista. Então, ainda, essa câmera ainda tá um toque, não é possível. Eu tô torto. Eu acho que eu tô torto no mundo, rapaz. Acho que essa é a verdade. Então, ó. Você vai ganhar o Overdose junto nessa edição. Então, lembrando que o Mundo Pet junto com a Overdose só vem na pré-venda da Amazon e na venda que a gente vai fazer pela Amazon, depois pela Comic Boom, pela Monstra e pela Comics Bookshop. A gente vai mandar pra esses lugares, tá ligado? Também a gente tem a Espiral Pop, que a gente manda também. Tem o pessoal de Curitiba que a gente manda, Porto Alegre, Mato Grosso do Sul. Então, tem um pessoal que a gente manda. Fora isso, você, depois que tiver que repreensar, né, fazer outra edição, não vai ter mais o Overdose. Você não vai ter mais o fanzine, tá ligado? Esse fanzine aqui, ó, que chegou a custar, mano, nossa senhora, uma fortuna na internet. É claro, né, porque também o pessoal quer ser que nem eu, quer ser que nem muitos colecionadores completistas. Mas, rapaz, ó, por exemplo, tá vendo esse defeito aqui, ó? O senhor não vai ter, ó. Ó, esse defeito aqui não vai ter, né? Então, a gente consertou muita coisa, deu aquela ajustada pra você ter a qualidade que a Comic Zone gosta que você tenha. Tá bom, rapaz? Essa questão de colecionador é muito louca, né, mano? De você ser completista, de você gostar de colecionar e não mostrar pra ninguém. Eu tenho, eu sempre tive minha coleção, pouco eu mostro dela e pouco eu gosto de mostrar, porque eu acho que a gente, não é a coleção que nos define. O amor que você tem às peças que te definem. Peças porque, no caso, eu coleciono os hominho, né? Esses brinquedinhos aqui atrás. Eu coleciono os action figures. E dificilmente eu mostro o review dos action figures, ou até os quadrinhos mesmo, dificilmente eu mostro. As pessoas sempre perguntavam por quê. Porque da época que eu sou, rapaz, dos anos 80 pros 90, era uma época que a gente não contava vantagem através da coleção. Você entendeu? A gente contava vantagem pela pessoa que a gente era. Por que que a gente colecionava? Às vezes uma coisa que não tem apego pra ninguém tem um apego pra você. Uma tampa de garrafa que pra ninguém tem valor, pra você tem um sentido. Isso aqui pra mim tem um sentido que pra poucas pessoas que não tem essa memória afetiva aqui, não significa nada. Mas pra mim significa a propaganda daquela época, quem me deu o primeiro apontador, a característica do desenho. Então assim, tem muita gente preocupada em mostrar a coleção, em mostrar que faz aquilo e aquilo, como que fica na frente da estante. Eu acho meio perda de tempo. Mas se isso também te satisfaz, vai na fé. Quem sou eu pra julgar, né? Só que eu sou daquele cara... Por que eu tô falando isso? Porque tem um monte de gente no canal que fica me pedindo. Ô, mostra a coleção do seu o quê? Mostra a sua coleção do seu o quê? Mostra a coleção do Kiss? Mostra as máquinas de pinball? Mostra... E realmente eu coleciono essas coisas pra mim, mano. Pro meu egoísmo. Eu fico lá na sala olhando. É o momento que o Ferrez vira Reginaldo, tá ligado? E vira aquele molequinho brincando. Eu vou postar no Instagram, logo, logo. Eu e o Lourenço brincando aqui de brinquedo. A gente com os carrinhos. O Lourenço até filmou eu brincando com os bonecos e tal. Porque era um momento nosso lá em casa. Então a gente tem isso aí, rapa. Quem gosta de colecionar esses itens, essas coisas, também coleciona pra si, né? Pra viver aquela memória afetiva. Pra tentar reviver. Pra tentar voltar a ser criança. Afinal, a criança tá dentro da gente também, né? Então, seja qual for sua coleção, eu sei que o colecionador que gosta mesmo, que gosta dos itens, pouco exibe os seus itens, né? Muitas vezes ele coleciona pra ele mesmo. E até contra parente, até contra amigo que fala mal, fala que é montoeira, fala que é isso e aquilo. Mas cada um sabe a coleção que define, né não? Então é isso aí por hoje. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. E ainda há esperança, tá ligado? Os caras tão fazendo as vacinas e tal. Então vamos se apegar à esperança. Vamos parar de falar de negativismo. Ah, o vídeo tá mudando, o vídeo não sei o que, não sei o que. Vamos se apegar à esperança, rapa. Precisamos de esperança também no mundo. Tá bom? Coleção, esperança, vocês se divertindo também, tendo seus momentos lúdicos aí. E tudo isso logo passa. Axé pra vocês na caminhada. Se puderem, entrem aí no link da Comic Zone que eu vou deixar aí embaixo. E vocês vão poder conferir esse novo quadrinho do Mutarelli. Assim como a canção de Roland, que foi o nosso primeiro. Já deu toque, hein? Tá acabando, tá acabando. Então já dê esse toque aí. Beleza, rapa? Não esquece de compartilhar o vídeo, dá o like aí. Dá o seu gostei e logo a gente volta aí pra trocar mais uma ideia dessa sincera. Olho no olho. Nós, nós, nós e nós de novo. Axé na caminhada pra todos vocês. Força e saúde. Tamo junto.